Então galera, novas atualizações liberadas, MIUI 14 com base no Android 13, temos também aqui atualizações da MIUI 14 com base no Android 12 e lá vamos nós para mais um capítulo dessa interminável saga de novas atualizações da MIUI 14. Sem muita enrolação, vamos entrar aqui no nosso site e conferir quais dispositivos receberam atualização. Galera, já desce o dedo no like e fortalece o conteúdo aqui do canal para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e recomende aí para mais pessoas. E para iniciar aqui na parte de atualizações liberadas, temos o Redmi Note 12 4G versão global MIUI 14.0.12 Android 13 Redmi Note 12 Pro Pro Play 5G versão Europa MIUI 14.0.3 Android 13 Redmi Note 12 Pro Pro Play 5G versão India MIUI 14.0.3 Android 13 Redmi Note 11 Pro Play 5G Poco X4 Pro 5G versão India MIUI 14.0.3 Android 13 Redmi Note 11 Pro Play 5G Poco X4 Pro 5G versão Rússia MIUI 14.0.1 Android 13 Redmi Note 11 Pro Play 5G Poco X4 Pro 5G versão Taiwan MIUI 14.0.1 Android 13 Xiaomi 12 Lite versão Europa MIUI 14.0.1 Android 13 Xiaomi 12 Lite versão Indonésia MIUI 14.0.5 Android 13 Xiaomi 12 Lite versão Turquia MIUI 14.0.5 Android 13 Poco X4 GT versão global MIUI 14.0.5 Android 13 Xiaomi 13 Lite versão global MIUI 14.0.3 Android 13 Mi 10T, Mi 10T Pro versão global MIUI 14.0.4 Android 12 Mi 10T, Mi 10T Pro versão Europa MIUI 14.0.3 Android 12 Redmi 11 Prime 4G Poco M5 versão India MIUI 14.0.2 Android 13 Xiaomi 11 Lite 5G NE versão Turquia MIUI 14.0.4 Android 13 Redmi 9T versão Europa MIUI 14.0.5 Android 12 Redmi 9T versão global MIUI 14.0.5 Android 12 Aqui abaixo estão as atualizações do programa Mi Pilot E para vocês que não sabem aí o que é o programa Mi Pilot É o programa de testadores betas da MIUI Global Ou seja, essas atualizações aqui da parte de baixo Foram lançadas e liberadas somente para quem é testador beta Dentro de um prazo aí de mais ou menos 4, 5 dias Ou até mesmo uma semana Esse prazo não é fixo, pode variar Essas atualizações aqui estarão liberadas E aí sim vocês poderão baixar e instalar manualmente no dispositivo de vocês Por enquanto é só a nível de informação Para que vocês saibam que esses dispositivos já receberam aqui a atualização da MIUI 14 Temos aqui o Redmi 10C versão Indonésia MIUI 14.0.1 Android 13 Poco M2 Pro versão India MIUI 14.0.5 Android 12 Aqui na parte de cima temos todas as atualizações que estão liberadas E vocês podem baixar e instalar aí manualmente no dispositivo de vocês, tá? Blindado, como que eu faço aí para identificar a versão do meu dispositivo Fazer a instalação manualmente e tudo mais Segundo o link na descrição é um tutorial completo de como identificar a versão do seu Xiaomi E fazer a atualização manualmente Não precisa de root, não precisa de bootload desbloqueado É só seguir todo o passo a passo que está nesse vídeo E segue aquela mesma recomendação que eu sempre passo Se o seu dispositivo recebeu a atualização A atualização aqui está no site E você não recebeu aí diretamente o seu dispositivo Não espere chegar via OTA, tá? Porque a Xiaomi muitas vezes não libera a atualização aí diretamente para o dispositivo Na verdade a maioria das vezes é assim Então faça a atualização manualmente caso você queira atualizar o seu dispositivo Não espere para que você não fique preso aí em uma versão da MIUI Que depois você não consiga atualizar para uma versão mais recente Como a gente já viu aí acontecer com vários dispositivos Galera do Redmi Note 10 Pro versão global e Europa A Xiaomi está com o servidor fechado para essas versões Lançou a atualização, liberou Porém, quem não recebeu via OTA não está conseguindo forçar Eu não sei o que deve ser feito, né? A única informação que eu tenho é essa Que o servidor está fechado porque o pessoal não está conseguindo atualizar manualmente Então espera um pouquinho Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos dias E num outro vídeo, se eu tiver algum tipo de informação aí Eu passo aqui para vocês, tá? No mais é isso Se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like Estamos juntos e até a próxima